A pergunta agora é como fazer o descarte dos desjetos aqui no EcoCamp. Vamos lá. Aqui você desmonta pela lateral, solta, tem prática, tá bom? E aí você vai puxar aqui, desmonta, deixa essa parte do lado e essa daqui você vai até um vaso sanitário de um poço de gasolina ou qualquer outro lugar e despeja ali. Aqui é só água, viu gente? Joguei fora, tá bom?